Olá, amigas e amigos de Carta Capital, muito boa tarde. Nessa sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, eu sou André Barrocal, repórter em Brasília. E hoje, do outro lado da linha, em São Paulo, eu tenho a economista Laura Carvalho, professora da USP. A Laura lança hoje, olha só que coincidência, hoje um livro novo, se chama Curto Circuito, o Vírus e a Volta do Estado. E nessa conversa com a gente, a professora vai poder ajudar o público a entender em que buraco econômico a gente está e como a gente pode sair dele. E se é possível que isso ocorra com Paulo Guedes no Ministério da Economia e com Jair Bolsonaro na Presidência da República. Então, em primeiro lugar, boa tarde, Laura. Obrigado pela gentileza de nos atender. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tá certo. E você que nos assiste, pode mandar suas perguntas aí, quem tiver interesse. Você escreve na caixa de comentários ao lado aí do vídeo. E dois recadinhos daqueles tradicionais antes de começar propriamente a conversa. Quem ainda não é inscrito no canal de Carta Capital, aproveite para fazê-lo agora. Comente nossos vídeos, compartilhe, curta eles. E quem também ainda não apoia o jornalismo de Carta Capital e tem interesse em que a gente sobreviva, pode fazer aí a assinatura. São R$19,90. Você se informa melhor no site www.assinecarta.com.br. Bom, então vamos lá. Laura, eu começo pela seguinte questão. Então, essa semana, dois organismos internacionais, o Banco Mundial e a OCDE, que é o grupo aí de países ricos e ou simpatizantes, divulgaram algumas previsões econômicas para o mundo e também para o Brasil, para esse ano e para 2021. No caso desse ano, o Brasil, tanto para o Banco Mundial quanto para a OCDE, vai encolher mais a sua economia do que na média global. No caso aqui, por exemplo, do Banco Mundial, a previsão é que a gente encolha 8% e o mundo 5,2%. No caso da OCDE, o Brasil pode encolher de 7,4% a 9,1%, enquanto o mundo vai encolher de 6% a 7,6%. Por que nós vamos nos sair pior do que o resto do mundo esse ano? Olha, eu acho que tem razões econômicas e tem razões de saúde pública para isso. Então, em primeiro lugar, essa crise é um pouco diferente de outras crises. No mundo inteiro ela vai ter um impacto diferente justamente porque ela não é uma crise que é econômica na sua origem. Então, quando eu falo que depende da saúde pública, na verdade o que eu quero dizer é que essa crise, ao ser originada, ao trazer, junto com um choque de oferta, na medida em que os setores são paralisados, em que a gente tem vários setores da economia que, claro, aglomeram pessoas e, por isso, tende de parar nessa fase. De um outro lado, você tem consumidores que são restritos na sua circulação e que têm medo do contágio. Então, você quebra o elo macroeconômico fundamental entre consumidores e produtores. Isso tudo é causado por um contágio, pelo vírus. E essa parte do embrólio a gente não conseguirá resolver sem resolver a questão da disseminação da doença. E aí, então, já tem um primeiro elemento que distingue o Brasil de outros países, que é nós estamos sujeitos ao mesmo choque, mas a gente não está trazendo nenhuma perspectiva de controle daquilo que está gerando a crise econômica, que é o vírus. Então, nesse sentido, como a gente já está vendo vários países que começam a retornar, tendo, mesmo no caso de números menores de mortes e de casos para o vírus, mesmo esses estão tendo muita dificuldade de recuperar suas economias, dado o temor e a insegurança que as pessoas ainda têm de retomar suas atividades, de voltar aos seus hábitos anteriores de consumo, imagina um país que faz isso sem ter controlado. Então, esse é evidente que tem um efeito muito maior e mais longo, de mais difícil resolução aqui no nosso caso, pelo fato de a gente não ter atacado a origem do vírus, que não são as medidas de quarentena, é o vírus. Não são os governadores, não é quem está tentando frear o contágio que está causando a crise econômica. É a própria pandemia que está causando a crise econômica. O segundo elemento que acho que coloca o Brasil em uma posição mais difícil que a dos outros países é que, na verdade, a gente já vinha de uma fragilidade na economia muito grave e persistente, que durou desde 2015. Bom, tiveram dois anos de recessão profunda. Depois, de 2017 para cá, a gente vivia uma semi-estagnação da economia, uma semi-estagnação que era desigualitária, ou seja, com os mais pobres perdendo renda e os do meio, do topo da pirâmide, ganhando muito devagar essa renda. Então, é claro que, quando um choque como esse se abate sobre uma economia tão frágil, que já estava em frangalhos, na verdade, com desemprego alto, com informalidade recorde, ao contrário do que ocorre em países ricos, a situação é pior, porque as pessoas não têm colchão para segurar. As empresas não têm colchão para sobreviver, as famílias não têm colchão para sobreviver também. Então, no fim das contas, você tem um impacto que exigiria do Estado uma resposta de magnitude muito maior do que aquela que a gente viu em outros países. Embora a gente tenha visto alguma resposta do Estado, não necessariamente pelo desejo do governo, mas porque a realidade se impôs, ainda assim a gente não está vendo uma resposta à altura do desafio que a gente tem hoje. Entendi. E aí, só para informar para as pessoas também que não estão familiarizadas, no bienio de 2015 e 2016, nós encolhemos quase 7%, mais ou menos, e depois, em 2017, 2018 e 2019, a gente cresceu na casa do 1%, correto? Sim. E em 2019, a gente cresceu até menos do que a gente tinha crescido em 2017 e 2018. E isso a gente tende a esquecer, mas foi um resultado do PIB que tinha vindo logo antes da pandemia, muito frustrante, e que, de algum jeito, foi tomado pelo choque maior, e foi escondido. Então, a gente vê muito o ministro Paulo Guedes, inclusive, ignorando esse fato, tratando da economia brasileira como se ela estivesse decolando antes da crise, quando a gente tinha acabado de ter um resultado de PIBinho, que todo mundo falou em PIBinho novamente, de 2019. Certo. E aí, você diria que o fato de a gente ter, nesse momento, de uma pandemia, uma pandemia que exigiu tanto ação do Estado, foi o que? Foi azar o governo brasileiro ter, na condução da sua equipe econômica, um economista que é contra o Estado? Afinal, o ministro Paulo Guedes é contra o Estado. Não, sem dúvida. O Celso Rocha de Barros, colunista da Folha, doutor em sociologia, tem falado que o governo Bolsonaro é uma espécie de comorbidade nessa crise. Então, assim como doenças crônicas que agravam o quadro da infecção pelo vírus, o bolsonarismo, de alguma maneira, é algo que também está agravando os nossos problemas, tanto na saúde pública quanto na economia, porque é um governo mal equipado para tratar ambas as questões. É um governo que, de um lado, é anti-ciência, então, claramente, tem um problema e uma incompatibilidade com o que é exigido e demandado no combate à disseminação pelo vírus. E, de outro lado, é um governo que tem uma ideologia anacrônica de Estado mínimo, que bate de frente com as necessidades e as demandas que a realidade está impondo e que demandam muito do Estado. É claro que uma das coisas que eu até discuto no livro é que, e até o título do livro Curto Circuito vem daí, é a ideia de que, claro, você tem um curto-circuito na economia, macroeconômico, etc., mas você também tem um curto-circuito no bolsonarismo, uma carga muito grande, uma exigência muito grande do Estado de um governo que nem sequer queria governar e que também tinha essa visão de que o Estado não deve interferir de forma alguma, que o setor privado sozinho cuida da melhor alocação de recursos. para a sociedade, enfim. E isso obrigou, de alguma maneira, o bolsonarismo a fazer aquilo que não sabe fazer, que nunca se propôs a fazer. Na saúde pública, simplesmente não fez, muito pelo contrário. Mas, na economia, houve algumas ações. Essas ações foram, muitas vezes, pressionadas pela sociedade, pelo Congresso, mas, de alguma forma, já houve uma ruptura muito grande na prática com aquilo que se defendia no discurso, por exemplo, nas eleições de 2018. Numa reunião ministerial realizada na última terça-feira, o ministro Paulo Guedes disse assim, em certo momento da sua apresentação, no ano que vem, volta tudo ao normal. Ou seja, isso sugere que, passado 2020, o ano de 2020, o governo Bolsonaro vai tentar recolocar sua agenda neoliberal, sua agenda de Estado mínimo. Essa agenda de Estado mínimo neoliberal tem condições de tirar o Brasil desse buraco de 8%, mais ou menos, de queda do PIB esse ano? Não, certamente não. Acho que seria uma tragédia. Inclusive, a gente vai estar, no ano que vem, ainda, com um problema, enfim, com uma economia anênica, sem grandes chances, sem nenhum motor de dinamismo. A gente vai estar numa situação, muito provavelmente, que ainda será de muita incerteza, então, incerteza em relação a outras quarentenas, surtos de contágio e, com isso, decisões de produção que não vão ocorrer, de investimento que também não vão ocorrer, com empresas endividadas ainda tentando se recuperar. Quer dizer, do lado das famílias, famílias que perderam emprego, vínculos empregatícios que se desfizeram, famílias que entraram em espirais de pobreza, coisas que não são de fácil saída. A espiral de pobreza é algo que absorve as pessoas. Então, agora, com a resposta insuficiente, nesse momento a gente já está preparando um cenário que é um cenário muito difícil para o ano que vem, porque a recuperação depende de coisas que não estão sendo feitas agora. De modo que, se você chegar nesse quadro de alta incerteza, em que o setor privado está assumindo essa postura defensiva, cortando seus gastos, tentando sobreviver, e aí, em cima de uma situação assim, o Estado resolve, ele também, tirar recursos, drenar recursos da economia, cortar os seus gastos, piorar a prestação de serviços, enfim. Isso tem um efeito trágico. Isso tem de... A gente até já conhece um pouco de como essa coisa funciona, porque é exatamente o que tem levado, nos últimos anos, a essa lentidão, da nossa recuperação. É o que explica o fato dessa recuperação de 2017 para cá ter sido a mais lenta da história de todas as crises brasileiras. Agora, coloca um choque, uma crise ainda mais grave do que a anterior, que tem elementos de incerteza, de ainda mais difícil resolução, porque passam por esse plano da saúde, em que a gente não está conseguindo resolver, muito pelo contrário. aí a gente vai fazer uma política de corte agressivo de gasto, que certamente tem impacto maior nos mais vulneráveis, novamente, os mais vulneráveis que já estão com impacto maior, tanto na crise da saúde pública, quanto na crise econômica, nesse momento. Então, é uma tragédia. Agora, não sabemos se essa será, de fato, a escolha, o caminho escolhido pelo governo Bolsonaro. Acho que a gente tem que ter até um certo cuidado em fazer esse tipo de previsão, porque, se de um lado está claro que o Paulo Guedes e sua equipe gostariam de utilizar o nível maior de dívida pública que vai ser deixado por essa pandemia, por essas medidas de enfrentamento à crise, pela queda de arrecadação de impostos que a crise provoca, vai querer usar essa dívida pública para defender outras reformas estruturais que cortem despesas obrigatórias, que revejam elementos da Constituição de 88. Quer dizer, vai querer fazer isso? Isso parece claro. Por outro lado, existe um custo político muito alto em se fazer isso. A gente está vendo agora com o auxílio emergencial que foi aprovado que o governo tinha proposto um auxílio de 200 reais para um universo muito menor de pessoas, acabou aceitando aquilo que veio do Congresso, que foi um auxílio de 600 reais com um universo muito maior de pessoas, com um custo dez vezes maior do que aquele que estava previsto pelo Paulo Guedes no seu plano de auxílio, chegando a 2% do PIB. E agora, que está ficando claro que esses três meses para os quais o auxílio foi aprovado não serão suficientes, o próprio governo já está propondo que se mantenha, ainda que não no valor integral, duas parcelas de 300 por mais dois meses. Quer dizer, não é tão fácil assim também lidar com um custo de políticas sem nenhum apelo popular e políticas que, na verdade, precipitariam ainda mais a perda de popularidade do governo durante a crise. E aí a gente vê tensões internas no bolsonarismo. Então, os militares defendendo um outro tipo de estratégia. Nessa mesma reunião em que você menciona, esse embate entre o general Braga Neto, que defende o que ele chamou de um plano Marshall, mas que está muito longe disso, para o pós-crise, um plano de investimento público para o Brasil e, de outro, o Paulo Guedes e sua equipe que querem voltar para a estratégia anterior. Não está tão evidente quem vai ganhar e se, de algum jeito, uma guinada da política econômica do governo Bolsonaro poderia ocorrer com o Paulo Guedes ou sem o Paulo Guedes. Há essa possibilidade e não dá nem para saber o que é mais perigoso para a democracia brasileira, no sentido de que, se de um lado voltar para as medidas de austeridade, aproveitando um contexto de crise e de pandemia para rever o Pacto de 88, cortar despesas, aprofundando a crise, penalizando os mais pobres, é trágico. De outro lado, um bolsonarismo com apelo popular que passa políticas que agradem a base da pirâmide, que estendam benefícios sociais que essa base necessita, etc., me parece que também tem um risco no sentido de um projeto autoritário que vai ser acelerado, num caso que um projeto autoritário com base popular é um projeto autoritário com um risco muito maior de ser bem-sucedido nos seus objetivos. Então, estamos aí meio entre dois caminhos muito difíceis, muito arriscados de várias maneiras para a democracia brasileira. E você falou agora na sua resposta sobre o auxílio emergencial de R$ 600, também vamos explicar para quem não está familiarizado, esse auxílio começou em abril, terminaria agora em junho, vai ser prorrogado por mais dois meses, a dúvida é qual o valor, o governo quer R$ 300, quer cortar pela metade, a Câmara dos Deputados que precisa aprovar, gostaria de manter os R$ 600. Bora, Laura, então, no seu livro, você discute aí o conceito de renda básica, que é uma medida, uma política pública que foi bastante adotada agora na pandemia. Então, eu queria que você explicasse aí para as pessoas por que mesmo numa não pandemia o mundo parece requerer daqui em diante a existência de algum tipo de renda básica. Tá. Não, essa pergunta é importante porque eu acho que tem muita confusão, inclusive nas várias formas e conceitos que estão sendo usados para tratar da renda básica, porque uma coisa é a renda básica universal, outra coisa é uma renda básica dada para um universo específico de pessoas mais pobres ou que satisfaçam algum critério, que é o caso do auxílio emergencial. Eu vou responder a sua pergunta tentando também trazer essa diferenciação. Por que, por princípio, aquilo que norteia a ideia de renda básica universal bate de frente com o tipo de política que, inclusive, o Paulo Guedes agora está defendendo, e, aliás, ele já defendia antes, mesmo durante as eleições, alguma forma de imposto de renda negativo, que é como o Milton Friedman chamava, o economista de Chicago, de onde, aliás, o Paulo Guedes obteve o seu doutorado, o Milton Friedman, em 1962, no seu livro, ele defendeu um imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? Basicamente, é o seguinte, você tem um patamar que você define, que é um patamar de uma linha de renda que, para baixo dela, significa pobreza, para cima dela as pessoas já estão fora da pobreza. Ao definir esse patamar, você, então, estabelece um benefício para todos aqueles que têm renda abaixo daquele patamar. Para todos que têm renda acima, você cobra imposto de renda. Por isso, a ideia de um imposto de renda negativo. É como se esse benefício, para quem ganha menos do que uma determinada quantia, ele se tornasse um imposto negativo. Então, os demais, você cobra um imposto positivo. Por que o Friedman, que é conhecido adepto do Estado mínimo, assim como o Paulo Guedes, defendia algo assim? Ele defendia algo assim como uma maneira mais eficiente de atacar a pobreza do que outras formas que ele considerava que geram distorções no mercado. Então, ele continuava defendendo o Estado mínimo, mas ele falava, olha, é melhor destinar esse dinheiro mínimo, porque a pobreza também gera problemas, gera distorções, porque ela gera violência, ela gera questões que a sociedade talvez não queira ter. Então, coloca essa renda aí. Em compensação, não precisa fazer políticas que geram intervenções no mercado que ele considerava ruins, como, por exemplo, ter salário mínimo definido, ter direitos trabalhistas. Mesmo o papel do Estado nas suas outras funções, serviços públicos, o Friedman não considerava que era necessário. Então, é como se essa renda básica do Milton Friedman e do Paulo Guedes fosse quase que um substituto para as outras funções do Estado. Então, você dá lá um dinheiro para a pessoa e a pessoa com esse dinheiro vai lá na saúde privada, vai comprar a sua educação também privada. Então, ela não vem como um complemento, uma rede de proteção social. O que acontece na renda básica universal? Por que o debate hoje no mundo, antes até da pandemia, como você coloca, já vinha crescendo em torno da necessidade de uma renda básica universal, não focalizada? Então, universal primeiro significa que todo mundo, todos os cidadãos têm direito a esse benefício. Já vou explicar um pouquinho como que isso funciona. Mas isso, por princípio, é diferente de você definir um patamar de renda, desigir que a pessoa comprove essa renda. Quer dizer, todos os cidadãos têm direito. Esse é o conceito de universal. Então, com isso, você não tem, por exemplo, um custo administrativo de ter que buscar quem tem renda abaixo, quem não tem, cadastro, critério, coisa que, aliás, no auxílio emergencial a gente viu acontecer. Uma dificuldade das pessoas em ter acesso ao benefício porque não satisfaziam um ou outro critério, não preenchiam corretamente o cadastro. A ideia aí é a mesma que a gente tem para a saúde, para a educação. Então, a ideia é de um direito básico. As pessoas teriam um direito básico a não serem pobres, a dignidade, né? A conseguirem viver nesse padrão mínimo de subsistência. Isso seria um direito. Nesse sentido, assim como na saúde pública, a gente não exige que a pessoa chegue lá no SUS e tenha que falar sobre o que fez antes, que doença teve, qual é a sua história. Não, todo mundo tem acesso ao serviço, independente do que vem antes, das suas condições iniciais. A renda básica universal também é assim. Não importa se a pessoa já tem renda, se o que ela já tem antes, não interessa. Todo mundo... ...a dar dinheiro para quem já tem, por exemplo, né? Na prática, assim como também não é injusto o Estado dar serviços de saúde e educação para quem já tem. Aliás, esse debate é muito presente na questão das universidades públicas, né? Em que se defende muitas vezes que os mais ricos paguem a mensalidade porque seria injusto eles estarem ali, né? Mas o princípio básico do Estado de bem-estar social que provê esses direitos universais é que, na verdade, você oferece para todos, mas você corrige a injustiça fazendo pelo lado da tributação com quem ganha mais, pague mais. Então, a renda básica universal só faz sentido dentro desse arcabouço, ou seja, dentro de um pacote. Um pacote que vem junto com uma reforma tributária que tribute a renda e o patrimônio de quem ganha mais. É a única maneira em que você tem, de um lado, a universalização do benefício e, de outro, a justiça distributiva. E isso, que é o que eu defendo, na verdade, ele é capaz de dar conta de desafios do mercado de trabalho mundial, hoje, né? É muito importante que a pandemia contribuiu para acelerar, né? Então, a gente já tinha, já vinha vendo um processo de precarização das relações trabalhistas, cada vez menos empregos industriais, empregos formais, cada vez mais empregos uberizados, pejotizados, informais, né? Trabalhadores sem nenhum colchão, trabalhadores obrigados a aceitar jornadas de trabalho, salários e sem direito nenhum, né? De forma indigna. E, ao criar um sistema de renda básica, na verdade, além de estar dando esse colchão para essa massa de trabalhadores vulneráveis, você, na verdade, está mudando a estrutura da sociedade, porque você está dando a esses trabalhadores, primeiro, a possibilidade de não aceitar empregos indignos. Você muda a estrutura de negociação, você não precisa necessariamente estar numa negociação coletiva, numa relação de trabalho sindicalizada para conseguir ter algum poder de negociação, porque você tem a outra opção, que é, não, eu não necessariamente vou morrer se eu não estiver com esse trabalho, porque eu tenho ali uma renda básica garantida como alternativa. Então, esse é um primeiro ponto muito fundamental, que altera a forma em que a sociedade atua hoje, e que está sendo defendida por isso. Além disso, você tem um outro elemento, que é atividades socialmente valorizadas, mas que não são mercantilizadas, também ganham uma... você abre espaço para que elas sejam realizadas. Então, pessoas que, de repente, não vão entrar no mercado de trabalho, porque vão ter acesso a essa renda básica e vão, por exemplo, atuar como cuidadores de idosos, de crianças. São atividades hoje, que, inclusive, desproporcionalmente são realizadas por mulheres, que não são remuneradas, que não são mercantis, mas que têm valor e que têm valor para a sociedade. Assim como atividades de serviços comunitários, atividades artísticas, políticas. Então, quem defende a renda básica universal defende isso, inclusive, como uma maneira de não obrigar a todos a ter relações de trabalho convencionais. Isso é capaz de transformar, de fato, a maneira como o sistema opera. E isso é muito diferente do que a gente está vendo como discussão. Agora, isso quer dizer que você teria que ter a universalização de imediato, que só vale um benefício universal, que já de cara é universal para todo mundo. Não, acho que tem muitas defesas da renda básica universal que planejam isso de uma maneira gradual, em que você tem universos específicos de fácil identificação da população que recebem. Então, primeiro, os idosos, os mais jovens, as crianças têm quem defenda que seja feito assim, por grupos. Agora, o importante é que isso tem que ser feito de qualquer maneira como um pacote com o lado da tributação, como eu falei. Ou seja, nada disso é o que o governo está propondo. O tal do Renda Brasil, que o Paulo Guedes falou, que até seria uma espécie de Bolsa Família ampliado, ele ainda não anunciou os detalhes desse plano, mas você teria um auxílio um pouco maior em valor do que o Bolsa Família, e que também atingiria alguns trabalhadores informais. Não é um plano de renda básica gradual, com uma justiça distributiva, com uma reforma tributária. Está aparecendo muito mais um conceito de substituição. Na verdade, você dá esse dinheiro para um Bolsa Família um pouco aumentado, e, em compensação, você continua as reformas cortando o dinheiro de áreas prioritárias, de serviços à população e de outras funções que o Estado precisa fazer. Está certo. E agora eu aproveito aí sua resposta para fazer duas perguntas que têm relação com o que você acabou de dizer. A primeira delas é a do Matheus Avila Corazini. Qual será o impacto das, ele diz, desmedidas do governo federal no aumento do desemprego? E o desemprego, o aumento do desemprego, a precarização do mercado de trabalho, segundo um relatório do ano passado da Organização Internacional do Trabalho, são elementos que contribuem para a defesa da ideia de uma renda básica. Não é isso? E a segunda pergunta é do Gilberto Bueno. Nós vivemos numa plutocracia? E eu faço essa pergunta porque tem relação... Talvez seja melhor deixar... Vamos deixar isso aqui para depois. Aí eu quero falar posteriormente de sistema tributário progressivo. Tá. Aí eu acho que encaixa bem. Então, sobre a pergunta do Matheus... Matheus Avila Corazini. Tá. Então, Matheus, na verdade, a gente tem diversas medidas que foram tomadas e é importante a gente separar uma coisa da outra. Nenhuma delas e nem todas elas em conjunto vão conseguir evitar um aumento do desemprego nessa crise. Então, vai haver um aumento substancial do desemprego e esse aumento só não vai ser maior porque também muitas pessoas estão, inclusive, saindo da força de trabalho. E aí, na hora que os números são divulgados, quando... para medir desemprego, você mede aquelas pessoas que estão querendo trabalho e não encontram. Muita gente, já nessa crise, está saindo da força de trabalho, nem está procurando. Então, a gente tem que ter até cuidado na hora de olhar para cada número que sai do IBGE, etc. Não vai ser capaz de evitar isso. Todos os países estão tendo um aumento muito significativo do desemprego. Agora, o que os países estão fazendo para tentar atenuar esses efeitos? Uma das coisas é justamente medidas que tentam indenizar as empresas para continuar pagando o salário dos trabalhadores. E aí, a gente teve vários modelos de medidas assim. O Reino Unido, por exemplo, ofereceu 80% do salário até um certo teto salarial para que as empresas mantivessem seus trabalhadores. ou seja, você paga o salário, 80% do salário do trabalhador, a empresa pode pagar o resto e, com isso, os vínculos empregatícios não são perdidos durante a pandemia. O que o governo brasileiro fez nesse aspecto? Primeiro, ele lançou a primeira versão daquela medida provisória que gerou muita polêmica em que ele apenas dava às empresas a possibilidade de se suspender os contratos de trabalho, claro, exigindo em troca que as empresas não demitissem os trabalhadores, que voltassem com esses trabalhadores depois de um certo período, mas sem renda nenhuma para os trabalhadores durante o período da suspensão. Ou seja, se preservariam empregos, mas com um custo inteiro pago pelos trabalhadores, era apenas uma flexibilização de lei trabalhista e não uma indenização do Estado para contribuir com essa preservação de renda, de um lado, e de vínculos. E aí, a medida foi alterada depois de muita reação na sociedade, no Congresso, etc. E essa alteração colocou a possibilidade, ela deu uma indenização para os trabalhadores, mas essa indenização, ao invés de ser atrelada aos salários que os trabalhadores tinham, como no Reino Unido e em outros países que fizeram medidas assim, Alemanha, Portugal, etc., a indenização passou a ser de uma parte do seguro-desemprego. Qual o problema? O seguro-desemprego no Brasil, o teto é de R$ 1.813,00. O que significa que, para os trabalhadores que ganham mais do que três salários mínimos, a indenização, aquilo que eles vão receber caso eles tenham um contrato de trabalho suspenso, é menos da metade do seu salário. Então, você preserva empregos, porque a medida exige que depois a empresa não possa demitir o trabalhador pelo mesmo período da suspensão, então ela preserva empregos por algum tempo, mas ela faz com que haja uma perda de renda substantiva, o que, nesse momento de pandemia, acaba contribuindo também para exacerbar a crise. Então, pessoas que perdem metade da sua renda vão também deixar de ter os seus prestadores de serviço, enfim, vão cortar o seu consumo ainda mais, então vão se endividar, então isso tudo também prejudica a crise. E aí, outras medidas também são insuficientes, você tem medidas, por exemplo, pelo lado do crédito às empresas, você teria que estar com muita medida para conceder crédito para as micro e pequenas empresas que não estão conseguindo sobreviver e que são as empresas com mais dificuldade de sobreviver, de obter crédito nos bancos privados, de conseguir empréstimos, e aí os bancos têm um papel aí. Desculpa, você falou de crédito para as pequenas empresas, a gente tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso, queria encaixá-la antes da gente passar lá para o sistema tributário, é do Hugo Rodrigues. com o atraso das linhas de crédito para as pequenas e médias empresas, há possibilidade de formação de oligopólios em alguns setores aqui no Brasil? Não, sem dúvida, eu acho que um dos vetores, essa pandemia, ela tem muitos vetores de concentração de renda, então ela não só escancara desigualdades, ela aprofunda desigualdades, de várias maneiras que a gente está vendo, pessoas mais pobres são aquelas mais sujeitas a todas as dimensões trágicas dessa crise. Mas esse vetor que o Hugo comenta é um vetor também de concentração da riqueza. Na prática, crises assim tão graves acabam levando as grandes empresas a sobreviverem, muitas vezes até incorporarem as pequenas, adquirirem as pequenas a preço baixo, porque as pequenas não conseguem passar não conseguem pagar a folha salarial, não conseguem pagar os seus aluguéis e têm muito mais dificuldade de se manter no negócio, o que tende a concentrar vários setores. Um setor em que isso já parece estar ocorrendo, e aliás é um setor que é conhecido por já ser oligopolizado, ser muito concentrado, é o setor bancário. Já se fala que aquelas fintechs, empresas que vinham surgindo, para oferecer cartões de crédito diferentes, de contas digitais, etc., essas parecem que já estão com enorme dificuldade nesse momento, sendo adquiridas por outras, quer dizer, é capaz de a gente chegar ao final dessa pandemia com, novamente, o setor bancário concentrado apenas nos grandes bancos. Então, essas linhas de crédito, elas são fundamentais, e eu acho que é onde a resposta a essa crise foi a mais insuficiente até aqui no Brasil. A gente teve uma linha aprovada de 5 bi para micro e pequenas empresas no BNDES, mas isso é muito pouco. Além disso, as contrapartidas exigidas das novas linhas que estão sendo pensadas também não são suficientes, porque você teria, na verdade, que conceder o crédito, muitas vezes até um crédito barato, em alguns casos, a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de devolução se a empresa não conseguisse devolver, mas garantindo a preservação dos empregos, que é o objetivo principal também. Então, você tem que exigir uma contrapartida de preservação dos empregos todos. Então, você teve algumas linhas de crédito aprovadas, mas elas foram insuficientes e mal desenhadas em muitos casos, se a gente compara com o que vários países ricos fizeram. E é uma pena porque a gente tem o BNDES, que é um instrumento muito importante e que tem a capacidade técnica de fazer esse tipo de avaliação e, se tivesse com recursos, se tivesse bem instruído, se tivesse uma política bem desenhada para o BNDES trabalhar, sem dúvida, seria um diferencial do Brasil em relação a vários outros países. a gente teria a capacidade de conceder empréstimos, de acompanhar esses empréstimos, de exigir as contrapartidas de maneira muito eficiente, graças à expertise que o banco tem. Mas, infelizmente, a gente vinha desmontando essa expertise, inclusive demonizando os bancos públicos nos últimos anos. Então, Laura, vamos falar agora do sistema tributário. Você defende no seu livro, na sua vida acadêmica, intelectual, nos seus artigos, que o dinheiro para pagar serviços públicos e uma renda básica universal deveria sair de uma mudança tributária que taxasse mais os mais ricos e aliviasse a carga tributária dos mais pobres. Eu queria que você explicasse como é que o sistema tributário brasileiro é historicamente o oposto do que se vê no mundo, porque aqui se cobra mais imposto dos mais pobres de forma indireta do que dos mais ricos. E, ao mesmo tempo, respondesse para a Renata Macedo a taxação das grandes fortunas vai sair do papel realmente em algum momento? E a outra, a do Gilberto Bueno, agora, nós vivemos numa plutocracia, que falar de plutocracia tem relação com o nosso sistema tributário injusto. Sim. Pois é, realmente o Estado brasileiro concentra muito a renda na hora de arrecadar os seus impostos. Em geral, quando você olha para estados europeus, países da OCDE, o que acontece? O Estado reduz muito a desigualdade que é gerada pelo mercado, pelo próprio sistema capitalista, tanto no momento de tributar quanto no momento de gastar. Então, o Estado reduz a desigualdade duas vezes. Ele tributa mais quem ganha mais e, com isso, desconcentra a renda pelo lado da tributação. E, aí, ao gastar, ele também transfere renda para quem precisa, oferece serviços para quem precisa mais e, com isso, reduz de novo a desigualdade. Como que o Estado brasileiro opera? O Estado brasileiro até reduz a desigualdade pelo lado do gasto. Os gastos públicos no Brasil, no seu conjunto, contando aí, gasto com saúde e educação, transferências de renda, programas sociais, até as aposentadorias, no seu conjunto, o gasto público no Brasil reduz a desigualdade. agora, ele concentra muito a renda na hora de tributar. O que isso implica na prática? Que você quase que tudo aquilo que você reduz de desigualdade pelo lado do gasto, você perde ao tributar mais quem ganha menos, ao tributar relativamente mais em relação à renda de quem está recebendo, quem ganha menos. Isso significa que a tarefa de redistribuir renda se torna um pouco de enxugar gelo. O gasto tem que ser maior ainda para você conseguir superar aquilo que a tributação está fazendo, está concentrando. Então, isso é um problema para a gente que, inclusive, tem repercussões sobre as contas públicas, porque você precisa gastar muito mais para ter o efeito redutor de desigualdade por conta dessa estrutura tributária regressiva, injusta. E aí, o que eu acho que tem que ser proposto? Primeiro, estão duas coisas. Uma é, qual é o tamanho da carga tributária que a gente quer ter enquanto sociedade? Esse é um elemento. O segundo é, como que essa carga vai ser distribuída entre os diferentes agentes, entre empresas, entre famílias, entre famílias mais ricas, entre famílias mais pobres? E aí, eu acho que os dois são debates importantes, porque, quando você me perguntou no início, Andréa, vamos financiar uma rede de proteção social maior, uma renda básica universal, serviços públicos de maior qualidade do que os que a gente tem hoje, isso não pode ser feito só com uma redistribuição da carga tributária, isso também exige que se arrecade mais, porque, na prática, se a gente vai comparar os países que têm serviços públicos universais e gratuitos, têm um sistema de saúde, um sistema de educação para todo mundo, etc., você vai olhar para esses países que têm uma rede de aposentadorias, um sistema público de aposentadorias, que têm uma rede de proteção social razoável, esses países são países que têm uma carga tributária maior do que a nossa, ou seja, que têm um volume total de impostos em relação ao tamanho da economia maior do que a nossa, e, sobretudo, que têm um volume total de impostos em relação ao tamanho da população muito maior do que o nosso, de quatro a cinco vezes maior do que o nosso, se a gente pegar a média da OCDE. E por que o tamanho da população é importante? Porque a gente quer pensar em financiar um SUS, a gente não importa apenas o tamanho da economia, importa quantas pessoas são atendidas no SUS, e a gente precisa de recursos, então a gente gasta com o sistema de educação por aluno com o sistema de saúde por pessoa atendida muito menos do que os países que oferecem esses serviços com qualidade, então é uma ilusão a gente achar que simplesmente eficiência maior, não há dúvidas de que há possíveis ganhos de eficiência, de que tem corrupção, enfim, essas coisas não podem fazer com que a gente perca de vista que, na verdade, a gente tem menos recursos mesmo para gastar do que os países que estão com serviços de qualidade, achar que a gente vai ganhar cinco vezes mais eficiência do que o Reino Unido é realmente ilusório, então a gente precisa arrecadar mais, esse é o primeiro ponto, se a gente quer ter essas coisas, se a gente quer ter o que o Pacto Social de 88 definiu, o que a gente definiu ali enquanto sociedade que queríamos ter enquanto serviço, a gente não pode, então, querer ter tudo isso e querer ter uma carga tributária de um país como o México que não definiu isso ou um país como a Guiné Equatorial que tem uma carga tributária mínima mas que não tem serviço público de saúde nem de educação. Aí vem a questão da distribuição da carga e aí eu acho que tem muitas coisas que tem e devem ser feitas. O Imposto sobre Grandes Fortunas eu até acho que ele tem uma capacidade de atacar um problema de concentração de riqueza e patrimônio que justifica a adoção do imposto porque uma das coisas que perpetuam a desigualdade é justamente o fato de que alguns já partem de um nível de riqueza tão alto que eles mesmo sem trabalhar aquilo ali a riqueza já rende rende juros rende aluguéis rende vários fluxos de rendimento por mês levando essas desigualdades a se perpetuarem porque você tem esse patrimônio já tão alto então você precisa ter impostos sobre o patrimônio que ataquem essa origem da desigualdade isso vale para Grandes Fortunas isso vale para a herança que a gente tributa muito pouco no Brasil isso vale para imposto territorial imposto imobiliário o IPTU então todos esses impostos que vão no patrimônio eles têm esse efeito importante da dinâmica da desigualdade ao longo do tempo não ser exacerbado os outros que eu acho que aí são mais relevantes do ponto de vista de arrecadação que a gente pode ter porque claro riqueza no Brasil são poucos que tem a nossa população não acumula riqueza na grande maioria não tem patrimônio na grande maioria então na prática a gente tem que pensar também numa forma progressiva de tributar a renda e isso tem um impacto arrecadatório bem mais significativo do que o imposto sobre grandes fortunas por exemplo embora o imposto sobre grandes fortunas não tenha impacto irrelevante não teve um estudo recente que acho estima algo como o 30 bi que você possa arrecadar com o imposto sobre grandes fortunas mas imposto sobre a renda a gente tem várias lacunas que podem ser alteradas com um impacto arrecadatório muito maior realmente capaz de financiar uma renda básica universal por exemplo e aí vale desde a isenção de tributação para lucros e dividendos desde acabar com a dedução no imposto de renda de gastos com saúde e educação privadas que é algo que no Brasil também cria uma situação absurda em que na verdade você está perindo o próprio princípio que é de dar o direito à saúde e educação gratuito universal pelo sistema público e cobrar os impostos para isso nesse caso não você está fazendo você está dando devolvendo dinheiro para quem foi lá no sistema privado e que na verdade já é quem tem mais então isso não deveria existir alíquotas mais altas de tributação no topo a gente vai precisar implementar então 27,5 que é a alíquota máxima no Brasil é muito baixa é baixa mesmo para padrão norte-americano a gente tem muito espaço para aumentar para quem ganha quem está lá no 1% mais rico quem ganha mais de 300 mil anos uma alíquota de 35 40% então isso tudo tem um impacto arrecadatório muito forte criaria essa justiça e aí do outro lado claro aí você precisa medir o quanto você gerou de arrecadação o quanto você quer ter de estado de recursos para investir em saúde em educação em infraestrutura em rede de proteção social e aí você então pensa em como aliviar também a carga de quem ganha menos e hoje paga uma proporção alta então você não pode só trocar você precisa levar em conta qual o tamanho total o quanto você vai arrecadar no total e o quanto então você vai ter para gastar quanto a plutocracia sem dúvida é o que está por trás do fato de que a gente tem esse sistema tributário e muitas outras questões a gente vê que no Brasil o orçamento público ele é sempre objeto de conflitos em que quanto menor esse orçamento inclusive mais você vê e você enxerga que as fatias estão indo para grupos de interesse e que inviabilizam que essas fatias do orçamento sejam destinadas àquilo que é prioridade para o conjunto da sociedade sobretudo para os mais vulneráveis então por exemplo a gente viu desde 2015 um ajuste fiscal que foi todo realizado em cima dos gastos públicos e nada realizado pelo lado da tributação desonerações a setores foram mantidas não foram eliminadas é um monte de renúncias tributárias regimes fiscais especiais que determinados grupos de setores interesses conseguem aprovar você viu reajustes sendo concedidos para categorias que ganham acima já do teto constitucional por meio de auxílios de moradia e outros penduricalhos que a gente sabe que estão sobretudo no legislativo e no judiciário então você vê como que os interesses de poucos se sobrepõem ao interesse geral nessa disputa pelo orçamento o próprio a própria campanha de não quero pagar imposto os impostômetros da vida essa ideia de não quero pagar o pato que era o slogan da Fiesp lá em 2016 nos longínquos tempos de 2016 a gente não presta atenção nisso mas o que é isso na prática é uma campanha de recusa de um setor da sociedade que é mais abastado de contribuir com a arrecadação do Estado para os serviços públicos à população quer dizer é uma campanha explícita que tenta colocar a população no mesmo tenta fazer parecer que o não pagar imposto para a Fiesp para você que está assistindo é a mesma coisa não é para você ter um Estado eficiente na prestação de serviços você precisa que a Fiesp pague imposto e não estamos todos no mesmo barco e essa é uma característica típica da plutocracia você ficar injetando a ideia de que ao defender o seu interesse privado você está defendendo o interesse coletivo e afetando a política econômica dessa maneira Laura para fazer para o Brasil ter aumento de gastos como você defende que é necessário existe um obstáculo no meio do caminho que é uma mudança constitucional vigente desde 2017 que impõe um teto de gastos ao Estado brasileiro válido por 20 anos então com base nisso eu lhe pergunto duas pessoas mandaram perguntas aqui o Luiz Mazur e a Renata Baços da Silva o Brasil precisa acabar com esse teto? Sim resposta curta precisa a gente precisa pela seguinte razão então o teto ele na verdade está fazendo uma escolha pela sociedade em nome da sociedade ou seja foi uma regra que foi colocada lá no papel aprovada que alterou um pacto constitucional anterior da seguinte maneira agora com esse teto as despesas elas ficam paradas no mesmo lugar e aí mesmo com a economia crescendo mesmo com a população crescendo o que significa que ao longo do tempo o Estado vai ficando cada vez menor ela não é uma regra orçamentária ela não é uma regra fiscal inclusive ela nem tem ela nem garante que a dívida pública seja controlada porque na verdade a dívida pública a dinâmica da dívida pública ela não depende só do quanto o governo gasta ela depende do quanto o governo arrecada e o que arrecada está fora não tem regra sobre isso no teto ela depende também do quanto o governo do quanto a economia cresce coisa que também não está levando em conta não está levado em conta no teto então o teto ele paralisou ele paralisou o Estado sendo que o número de pessoas que usam o SUS o número de pessoas que usam o sistema de educação o número de pessoas que precisam de proteção social continua crescendo ou seja você não está com tudo parado você está com tudo diminuindo para cada indivíduo e isso inclusive com gatilhos previstos que são ainda mais chocantes quando a gente para para pensar porque eles definem prioridades já que deveriam ser objeto de um conflito que a sociedade teria que mediar e o Congresso teria que mediar sobre o orçamento então o teto ele tem uma regra que é assim se ele é descumprido se você ultrapassa o valor do teto que já deve ocorrer ano que vem porque esse teto ele já está impossível de ser cumprido de tão baixo que ele é se você descumpre ele aciona já automaticamente gatilhos que impedem reajustes de salário mínimo reajustes de salário de servidores concursos públicos uma série de critérios mas quem definiu que as prioridades da sociedade para cortar os gastos são essas isso eu acho muito inacreditável enquanto regra fiscal ela já está dando uma lista um ranking de prioridades quando na prática essas prioridades teriam que ser definidas a cada ano pela democracia o que é a prioridade o que não é não tem que vir numa regra já dito isso deveria ter o espaço para o Congresso Nacional em nome da sociedade atuar então é muito estranha a regra mas para além de tudo isso ela não tem chance de ser cumprida então ela é uma regra que não tem nenhuma margem de manobra não tem espaço para uma situação em que você precisa gastar mais o que houve esse ano é que você com o decreto de calamidade pública abandonou a regra do teto de gastos mas no ano que vem essa regra volta a vigorar e aí o esforço que você teria de fazer para cumpri-la é simplesmente você tem que cortar um volume de gastos em relação a esse ano estratosférico isso mesmo antes da pandemia já seria de difícil cumprimento as projeções já indicavam que você não ia ter o suficiente nem para deixar a máquina pública funcionando ou seja apagar a conta de luz de gás dos ministérios você basicamente está com uma regra que não é crível que inclusive nem ajuda a criar uma credibilidade junto aos agentes porque é uma regra tão difícil de se cumprir ela acaba funcionando ao contrário ela gera pânico ela gera medo ela gera uma situação em que você sabe que o governo vai te cumprir e aí você não sabe o que vem no lugar seria muito mais interessante se a gente tivesse criado uma regra que permite por exemplo que os gastos cresçam junto com a economia junto com as projeções de crescimento econômico ou de crescimento populacional ou ambos alguma coisa que tenha inclusive que seja plurianual mas espaços mais curtos então se aprova o crescimento para os gastos por 3, 4 anos depois se aprova para os anos seguintes a partir do que você projeta que vai acontecer ali então como os outros países fazem nenhum país tem uma regra sim uma regra que simplesmente congela os gastos sem nenhuma relação com o que acontece com a economia então enfim a gente precisa acabar com isso inclusive se a gente quiser optar por um Estado que proveja serviços públicos e que proveja uma rede de proteção uma renda básica porque aí nem adianta arrecadar mais de um lado mesmo se você fizer a reforma tributária e arrecadar mais se você não vai poder gastar mais porque o teto vai estar fixando as despesas no lugar onde elas eram ano passado né Laura esse teto ele foi o teto constitucional de gastos ele foi proposto pelo governo Michel Temer assim que a presidente ex-presidente Dilma deixou o cargo sob o argumento de que o país estava quebrado tinha muita dívida a dívida ia estourar era impagável aí com base nessa premissa eu lhe pergunto a pedido aqui do Hermógenes Saviani você concorda com a afirmação de alguns economistas ortodoxos de que o PT quebrou o Brasil e emendo mais duas perguntas que tem relação com dívida também vou achar o nome das pessoas aqui você é a favor de uma auditoria da dívida pública deixa eu ver aqui uma da quem pergunta isso sobre a auditoria é Alex Sandro Romero e temos uma segunda pessoa aqui daqui a pouco eu menciono vamos lá Brasil quebrou o PT quebrou e auditoria as duas coisas estão relacionadas na verdade porque eu tenho uma visão que é diferente mesmo da visão convencional em relação à dívida pública eu não vejo não enxergo não há evidência empírica no mundo de que tenha um limite dado pré-determinado específico para o quanto o governo pode se endividar em relação ao tamanho da sua economia a gente usa esse conceito de dívida PIB o quanto é a dívida pública em relação à economia não existe então você tem países hoje o Japão depois dessa pandemia vai chegar a uma dívida de mais de 200% do PIB você tem vários países que tem dívida de mais de 150% mais de 100% a Itália tem mais de 100% do PIB de dívida o Brasil com essa pandemia vai chegar a mais de 100% do PIB em 2026 de acordo com as últimas projeções de dívida pública e na verdade o que essa pandemia deveria ter servido para deixar claro é que essa história de que acabou o dinheiro de que o Brasil quebrou de que estamos calotando alguém ou sei lá não conseguindo pagar a dívida essa história sempre foi um mito não é assim que funciona o sistema de dívida pública não é assim não é assim que funciona o orçamento do governo o governo não é como uma família que no momento não gasta mais que a recada tem que ir a um banco pedir emprestado e aí fica pagando aquilo e precisa de renda para pagar aquilo e tal não é assim que a coisa funciona no caso do governo o governo ele tem a capacidade e isso é feito desde sempre no Brasil em outros países os países na verdade que tem dificuldade são aqueles que eu já posso mencionar que tem eles não conseguem fazer isso que eu vou falar agora e com isso tem que pedir dinheiro ao FMI tem que pedir dinheiro a bancos estrangeiros e aí esses sim passam a ter restrições muito claras porque esses passam a ter que ter dólares para pagar seus juros sobre a dívida passam a ter que ter dólares para pagar a sua dívida o dólar às vezes sobe isso gera problemas é o que está acontecendo agora na Argentina é o que está acontecendo agora em vários países do sul global não é o caso brasileiro no caso brasileiro como vários outros países ricos inclusive que tem dívidas muito elevadas o que a gente faz é o seguinte arrecadamos menos do que o que gastamos então vamos vender títulos públicos que são pedacinhos dessa dívida pública em mercado quem compra esses títulos públicos fundos de investimento bancos fundos de pensão então aposentados da Petrobras como que eles poupam para as suas aposentadorias comprando títulos públicos esses títulos por que esses compradores todos compram investidores estrangeiros seguradoras então todos todos os detentores de riqueza do país e de fora do país que vem para cá em busca de retorno compram esses títulos e com isso o governo enquanto ele tem compradores para essa dívida pública para esses títulos ele não tem muita dificuldade de gastar mais esse é o fato ele só terá dificuldade no momento em que houver em que esses compradores não quiserem a dívida pública brasileira até aqui o que se viu os governos do PT embora a dívida pública tenha começado a aumentar em 2014 antes disso não comentado a partir de 2014 começa a ter um aumento da dívida pública ainda assim foi uma dívida pública em moeda nacional em reais a gente tem muitas reservas em dólar internacionais e não tem dívida pública com FMI com bancos estrangeiros ou seja não estamos nessa situação dos países periféricos que hoje estão enfrentando esse sim uma restrição muito clara de financiamento tendo que renegociar os termos desses contratos por isso me parece que e está muito claro agora na pandemia que não era a dívida que estava restringindo a nossa capacidade de enfrentar a crise aliás agora a gente vai gastar com essa pandemia já com as medidas aprovadas a gente vai gastar 7% do PIB a mais do que o que a gente arrecada esse ano isso sem contar os juros que vão ser pagos sobre a dívida o déficit primário esse ano já está em 7% projetado do PIB isso veio da onde esse dinheiro veio da venda de títulos públicos estamos vendendo títulos em volume recorde ou seja não é verdade que acabou o dinheiro a questão é podemos aumentar essa dívida mais ainda eternamente quanto essa que é a pergunta correta não é estamos quebrados não é isso se tem gente querendo comprar a dívida pública é nossa porque não estamos quebrados e nesse sentido se não estamos quebrados se a dívida pública é algo que faz parte da maneira como o sistema atual funciona é como os governos se endividam no mundo inteiro então também não me parece que essa questão da auditoria eu não tenho nenhum problema com auditoria eu até sinceramente acho que os dados sobre a dívida são amplamente disponíveis a gente sabe muito a gente sabe quem tem dívida quem não tem quem comprou quando que tipo de título vencimento desses títulos quanto de juros é pago sobre cada título tudo isso está lá no site do Banco Central do Tesouro Nacional essas coisas são disponíveis mas o princípio da ideia de que você precisa fazer alguma coisa para não pagar a dívida ou para reduzir a dívida porque é isso que vai aliviar a gente para gastar outras coisas eu não concordo porque eu não acho que o que está restringindo a gente para gastar é a dívida não é tanto que a gente continuou agora gastando muito mais aumentando a dívida e não teve problema em gastar o que está restringindo a gente de gastar é a política são decisões como o teto de gastos que aprovou uma restrição uma restrição muito rígida e que nada tem a ver com a dívida então eu não acho que demonizar a dívida pública seja uma boa estratégia para nós agora eu tampouco defendo que a gente tenha uma dívida pública explosiva por quê? não é porque eu tenho medo de que a gente não consiga mais vender porque esses compradores de títulos eles querem receber esses juros mesmo a gente pagando menos juros hoje eles continuam querendo esses títulos porque são ativos muito seguros que numa situação de crise os agentes estão saindo de ações de outros ativos de risco e indo justamente para títulos da dívida pública é o que se quer é como você quer ter sua riqueza num momento de incertura Lauro desculpa deixa eu aproveitar esse gancho aí nós temos uma pergunta aqui sobre Selic a taxa Selic é a taxa de juros definida pelo Banco Central que é uma taxa que influencia a remuneração dos títulos públicos hoje a taxa Selic está no menor patamar da história do país de 3% você acha você acha que o Banco Central tem condições que há condições de o Banco Central continuar cortando a taxa de juros e emendarei com essa pergunta eu vou agora eu não vou ficar devendo o nome do perguntador não deixa eu o Gilberto Bueno era o outro que havia lhe perguntado sobre a auditoria da dívida quanto a pergunta da taxa Selic aqui é a do vamos achar me perdi aqui mas olha daqui a pouco também mencione ainda há condições de o Banco Central continuar cortando a taxa Selic e complemento com outra que tem relação também com o mercado financeiro essa pergunta é do Alisson Rafael Barbosa nas últimas duas semanas a bolsa subiu e o dólar caiu apesar de a gente ver aí que a economia está no buraco por que isso aconteceu vou só encerrar o raciocínio anterior já respondendo a questão da Selic então veja uma das coisas importantes é na hora que a gente quer avaliar inclusive até que ponto a nossa dívida pública ela pode subir é quanto que a gente está pagando de juros nela e o quanto a gente paga de juros sobre essa dívida tem a ver é atrelado a taxa básica de juros que é a Selic tanto diretamente você tem alguns títulos públicos cuja remuneração é a própria Selic diretamente então quando o Banco Central reduz os juros isso também reduz o custo da dívida é outros são indiretamente relacionados a Selic tá é isso significa que como a taxa de juros tão baixa quanto ela é hoje e eu sou a favor de que ela caia ainda mais porque a gente não tem risco hoje de inflação a gente está numa economia inclusive com uma pressão de deflação com preços caindo de tanto que ela está deprimida de tanto alto que é o desemprego etc com isso os salários não crescem preços também não se não tem risco inflacionário significa que a gente pode deixar a taxa de juros cair mais mesmo que isso implique no dólar subir mais porque tem uma relação entre juros e dólar quanto menor os juros menos investidores estrangeiros vão vir para cá buscando esse retorno para comprar títulos públicos e aí com isso os juros caindo você tem mais saída de investidores você tem menos dólares aqui no país e por isso que o preço do dólar sobe agora é possível acho que é possível e deveria o Banco Central continuar reduzindo essa taxa e isso inclusive contribui para que a dívida pública que está sendo formada não seja tão cara a gente não pague juros tão elevados nela o que até cria uma possibilidade de que ela suba mais porque na prática como é que funciona cada vez que o governo tem que pagar juros sobre as dívidas que ele encontrou no passado ele emite mais títulos é como é feito isso se chama rolagem da dívida e isso é normal é como funciona o sistema agora se você está pagando juros muito elevados essa história pode concentrar muito a renda porque você está fazendo o Estado aí por um tipo de gasto que é os juros que vai para uma parcela muito pequena da população que é quem são os detentores de riqueza transfira renda para os mais ricos então na prática você também não quer ter uma dívida pública tão grande porque você não quer pagar juros muito altos e transferir renda para os mais ricos não é porque você está com risco de calote a questão não é calote a questão é concentração de renda acho que essa por isso eu defendo que a gente arrecade mais que a gente tribute que a gente faça coisas para que a dívida pública fique controlada no médio prazo não adianta tentar fazer isso agora a dívida pública vai subir está subindo e vai subir por algum tempo mas a gente precisa controlar isso aí no intervalo de alguns anos quanto a a outra pergunta ou se dólar é veja também está relacionada com essa mesma ideia o que que faz com que o dólar suba ou o dólar caia a entrada e saída de capitais do país e essa entrada e saída de capitais do país ela está ligada a fatores domésticos nossos como é o caso por exemplo dos juros que a gente define isso é um fator que ajuda ou não a atrair investidores para cá mas ela também está relacionada com fatores externos em geral se você olha para os movimentos do dólar do preço do dólar em reais e olha para o preço do dólar em hand sul-africano em peso mexicano em rublas em lira turca esses movimentos são muito similares o Brasil até tinha desvalorizado mais a sua moeda esse ano e eu não acho que é só por fatores políticos é também porque a gente reduziu tanto a taxa de juros a gente saiu desse patamar de juros muito elevado e reduziu muito e isso expulsa capital daqui agora na semana passada todas essas outras moedas se valorizaram o mercado global reduziu o seu nível de incerteza e com isso parou de ter tanta fuga de capitais desses países periféricos todos para os países centrais em particular para os Estados Unidos na hora da crise da incerteza do risco alto há essa fuga todos os investidores querem tirar eles querem tirar seu dinheiro desses países com risco que tem moeda que vai se desvalorizar e eles já sabem que vai se desvalorizar então isso tudo já é previsto e esses comportamentos de manada levam a uma saída de capitais e uma compra por exemplo de títulos do tesouro norte-americano em vez de comprar a nossa dívida pública eles vão comprar a dívida pública americana por isso até que a dívida pública americana pode ser de 300% do PIB que não vai ter problema porque sempre que se quer um ativo seguro os investidores vão para os títulos de lá isso na prática significa que a gente está sujeito a esses ciclos financeiros globais e que a nossa política econômica acaba tendo que responder a esses ciclos isso é um dos problemas por isso que tanta gente defende que se faça controles de capitais e eu sou a favor de que você estabeleça limites e custos para esse capital especulativo que fica entrando e depois saindo essa porta giratória de capitais especulativos que fazem com que o dólar fique flutuando desse jeito cria incerteza dificulta a atuação do Banco Central do país para cumprir os seus objetivos ele acaba ficando muito sujeito àquilo que os bancos centrais de fora lá o FED o Banco Central norte-americano está fazendo tira a nossa autonomia para a política e eu acho que isso é algo que a gente viu muitas vezes acontecer em 2015 teve uma alta do dólar muito significativa que fez com que o Banco Central subisse juros no meio de uma recessão agora pelo menos não houve isso em 2012 em 2012 13 você viu uma saída de capitais daqui também quando os bancos centrais dos países do norte começam a acabar com a política de expansão monetária do pós 2008 que foi brutal e que fez com que não fosse possível reduzir a taxa de juros como o governo Dilma tentou fazer então enfim a gente está muito sujeito a esses fluxos e tomem muito cuidado quando vocês lerem matérias e reportagens que atribuem todo o movimento do dólar a coisas que estão acontecendo aqui no país porque o tamanho do mercado internacional é muito maior o efeito que ele tem sempre é muito maior naquilo que está acontecendo com a moeda brasileira do que uma declaração de uma pessoa isso vale tanto para o que se dizia que era culpa do governo Dilma quanto agora no geral gente dólar o movimento do dólar é ciclo financeiro global que determina não somos nós com as nossas notícias dificilmente é o caso Laura você termina o seu livro de uma forma que no meu entender é um pouco pessimista sobre o que vem por aí você até cita o economista americano Danny Roderick o famoso por prever aí enfim por reflexões sobre a crise de 2008 2009 crise global e ele nessa sua situação diz assim a atual crise decorrente do coronavírus vai reforçar convicções pré-existentes confirmação de viés essa expressão que ele usa e depois de citá-lo você faz uma reflexão ali de que a desigualdade tende a aumentar o mercado de trabalho tende a ficar mais precário é uma interpretação correta a minha sua visão é uma visão pessimista nós que não somos economistas temos que ficar pessimistas com o que vem por aí depois da crise sanitária não olha eu acho que não é uma visão nem pessimista nem otimista eu acho que o que a gente precisa entender é que você não tem um mundo pós-pandemia que surge do além de forma independente daquilo que está ocorrendo durante a pandemia no sentido de que essa ideia essa ideia utópica de que de uma hora para outra vai surgir um mundo mais justo mais sustentável mais com menos desigualdade porque olha como a pandemia está mostrando todas essas coisas feias eu acho que ela não tem muita razão de ser eu acho que o que a gente tem é que a própria pandemia ela está gerando desigualdade ela está matando pessoas sobretudo pessoas pobres pessoas no Brasil pessoas pobres significa pessoas negras na sua imensa maioria então a gente não tem como esperar que se a gente não tem a resposta adequada para uma crise no momento em que ela está ocorrendo seja na sua dimensão de saúde sua dimensão social sua dimensão econômica que o pós vai ser melhor eu acho que o que a gente precisa imaginar é que a gente tem que se mobilizar e que depende da mobilização da sociedade para que a atuação do Estado durante e depois seja aquela que nos leve para essa transformação social significativa as coisas não acontecem do nada agora isso quer dizer que não tem elementos para essa mobilização e para que ocorra uma mudança não entre as tendências aliás o Roderick quando ele fala desses super viés de confirmação ele também fala que a pandemia ela exacerba tendências anteriores entre as tendências anteriores está claro a tendência ao autoritarismo a tendência à crise da globalização e movimentos nacionalistas nativistas tudo isso está sendo exacerbado mas também a crise do neoliberalismo desde 2008 a gente já vinha repensando o papel do Estado repensando e colocando um peso central para as desigualdades no debate seja no debate seja nas políticas então assim essa também é uma tendência e o Roderick até fala que o neoliberalismo continuará sua morte lenta ele diz depois da pandemia como uma dessas tendências e é evidente que a valorização do Estado que essa pandemia traz que é algo que eu tento discutir no livro bastante como que a pandemia escancara várias dessas funções e traz uma valorização do Estado em várias dimensões ela também pode servir para mobilizar a sociedade e as redes de solidariedade que estão sendo criadas nessa pandemia nesse esforço coletivo que está muito claro é que apesar de todos os erros e da tragédia que está sendo gerada pela postura do governo federal tem atuado de várias maneiras essas redes de sociedade civil etc isso também é algo para se pensar que pode contribuir para enfim para essa transformação social que a gente gostaria de ver se eu fosse pessimista eu nem teria escrito esse livro o livro ele faz justamente um apanhado tanto da história do pensamento econômico quanto dessas funções do Estado pensando em um projeto ali eu estou tentando olhar para os erros passados para construir um projeto futuro se eu não acreditasse que esse projeto futuro é possível de ser realizado em um prazo mais longo eu não estaria nem aqui porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente acha que o projeto vai cair do céu que esse mundo novo vai cair do céu isso aqui me parece que não faz muito não faz muito sentido é bom e no caso do ministro Paulo Guedes parece que o Danny Roderick acertou na 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 imagem de que a crise serve para reforçar convicções afinal como a gente já mencionou aqui numa reunião ministerial há três dias o ministro disse olha ano que vem volta tudo normal sim e com isso olha eu faço mais uma pergunta aqui para encerrar Laura a nossa conversa do Nelson Candelária por que as grandes mídias não falam da crise do neoliberalismo essa é uma pergunta difícil que eu não sei se eu tenho capacidade de de responder de fato assim depende né de que grande mídia eu acho até que o tema ele está mais presente hoje com a pandemia do que ele estava há um ano atrás né a gente também viu alguma mudança no pensamento convencional que foi brotando até um pouco antes da pandemia chegar eu até menciono no livro né que quando a gente teve aquele resultado do PIB de 2019 o presidente da Câmara Rodrigo Maia vem a público e fala é eu acho que essa agenda de reformas não é suficiente para gerar crescimento econômico a gente precisa do gasto público para crescer isso já é uma mudança de discurso é muito relevante né considerando que o próprio Rodrigo Maia foi o líder dessa agenda reformista é desses últimos anos né é no Congresso então me parece que há alguma mudança que a pandemia trouxe um outro cenário né por cima de um cenário que já vinha mudando de noção do fracasso desse receituário em gerar resultados para a população nesses últimos anos agora de fato né o neoliberalismo ele é um ele é uma doutrina que que está que permeia as estruturas de poder e as estruturas de poder incluem o sistema político incluem a mídia né essas essas estruturas elas são muito permeadas por essa ideia inclusive quando se fala até o Pierre Dardot e o Christian Laval tem um livro chamado A Nova Razão do Mundo em que eles falam de uma pós-democracia justamente eles estão falando disso eles falam olha a questão é nós já não estamos num regime democrático porque as eleições já não tem muito peso porque o sistema neoliberal essa doutrina ela já restringiu tanto a esfera de atuação dos governos que não importa em quem você está votando porque todos serão regidos e terão as suas políticas impostas por essa doutrina que se pretende liberal mas que na verdade está tirando alternativas ou seja está tirando liberdade de escolha das sociedades das democracias então acho que a gente o que a gente vê aqui no Brasil não é tão diferente do que a gente vê ao redor do mundo mas há mudanças hoje se fala muito mais em desigualdade hoje se fala muito mais em reforma tributária hoje se fala muito mais no papel do SUS quer dizer tem um monte de temas aí que cresceram de 2008 para cá e que cresceram muito nesses últimos meses tanto na mídia quanto no debate em geral sim o ministro Paulo Guedes quando em janeiro foi participar do Fórum Econômico Mundial em Davos na Suíça aquela reunião anual da elite mundial ele antes passou numa universidade americana para participar de um debate organizado pela Sociedade Montpelerin que é uma espécie de núcleo duro comitê central do neoliberalismo e foi para o Fórum Econômico Mundial e não disse uma palavra sobre desigualdade enquanto vários empresários intelectuais tocaram no assunto desigualdade definitivamente não está na agenda desse governo não isso realmente não está inclusive mesmo quando defende a renda Brasil que é a tal da renda básica que eles pretendem aprovar na verdade o Guedes fala só em pobreza e não em desigualdade essa é uma extinção importante porque muitos dos liberais não liberais eles consideram que tem que ter alguma coisa para a pobreza para reduzir a pobreza mas isso nunca deve envolver os mais ricos a abrirem mal nunca vão ser a favor de uma redistribuição e a questão é que não basta você reduzir a pobreza a desigualdade ela tem muitos outros efeitos para além de deixar algumas pessoas pobres ela tem efeitos justamente como da plutocracia da influência que alguns vão ter sobre o conjunto do sistema corrompendo a democracia de várias maneiras perpetuando a si própria então desigualdade é relevante não é não adianta você pensar em um sistema para dar um pouco para aliviar a pobreza de alguns e manter o resto do sistema operando da maneira com que ele opera isso gera muitas outras repercussões inclusive para a própria economia aliás não é uma preocupação a desigualdade também não é uma preocupação do próprio presidente da república eu lembro aqui no discurso de posse do presidente Bolsonaro foi levado a ele uma primeira versão em que havia a expressão desigualdade social mas ele não a pronunciou no discurso que efetivamente fez no dia primeiro de janeiro de 2019 não e mesmo aí no caso do presidente mesmo o Bolsa Família ele passou a defender 13º do Bolsa Família por pura estratégia eleitoral porque tem inúmeras declarações dele no passado desprezando totalmente qualquer tipo de programa social de transferência de renda em particular o Bolsa Família considerando que é algo que enfim apenas está transferindo dinheiro para quem não trabalha etc então a postura dele em relação a isso a posição dele em relação a isso ela é pior ainda do que a do Paulo Guedes porque o Paulo Guedes ainda para o incrível que pareça defendia esse imposto de renda negativo a la fridma como substituto claro do estado de bem-estar mas alguma coisa para a pobreza ele defendia o Bolsonaro nem isso ele considera que realmente é cada um por si né foi o único deputado a votar contra a mudança constitucional que deu as domésticas e aos domésticos aos mesmos direitos da CLT exato Laura olha muito obrigado aí pela pela gentileza pela paciência de conversar com Carta Capital e com todo mundo aí que teve chance de assistir mandou perguntas foi um prazer aí boa sorte aí com as vendas do seu novo livro obrigado obrigado gente boa tarde para vocês vocês aí que nos assistiram eu deixo os recados finais tradicionais se você ainda não se inscreveu no canal de Carta Capital no YouTube aproveite para fazer isso agora se vai clicar no botão inscreva-se curta comente compartilhe nossos vídeos e também apoie o jornalismo de Carta Capital entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe aí mais das condições de assinatura da Carta então é isso gente obrigado aí um grande abraço a todos e até a próxima transmissão ao vivo de Carta Capital e aí e aí